Galerinha do canal, bom dia Tamo aqui na roça, na casa do meu sogro E olha que chuva maravilhosa que tá caindo Daqui a pouco a gente vai pegar o carro pra ir embora Aí vai dar um barrinho gostoso Aí eu vou fazer mais uma tomada Do Ecosport nessa estrada de chão Lá embaixo é o distrito de Antônio dos Santos Tá tudo ali com essa nevo aí E aí galera, tá indo aqui agora Debaixo de chuva Na verdade agora tá chovendo bem pouquinho Mas choveu durante toda a noite E agora durante o dia também Agora tá dando um chuvisquinho Tem aqui já no meio do caminho Uma árvore que caiu aqui Então pessoal, saindo aqui da casa do meu sogro Choveu o dia inteiro, a noite toda choveu também Durante o dia até agora, tá chovendo ainda Então assim, a gente vai pegar bastante lama aí Pela frente Tinha um pau caído ali no meio da estrada Mas minha esposa foi lá e tirou Ela é forte É aí, partiu Vamos ver o que nos aguarda aí pela frente Olha o rio pessoal, o rio A gente encheu Bastante água E voltou a chuva demais Muita chuva Passando aqui dentro de Antônio dos Santos Distrito de Caeté A chuva aumentou A gente já rodou aí 5km Até o momento só a estrada com buracos Os dois rios bem Aumentaram bem o volume de água E é isso aí Vamos ver agora os próximos Cerca de 20km É galera, acho que já chegamos Do nosso primeiro Música 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 Se inscreva no canal. Estou aproximando aqui de outro ponto que a gente acha que vai estar com a lama. Está escorregando sim. O carro comum ali que se puxou só na atração dianteira ali e vai dar uma deslizada. Aqui, pessoal, era a fazenda do Agustin Patrus. Fazenda de Santander. Não, Agustin Patrus. É Aras Luxor. Mas isso aqui foi vendido para a Vale. Tem até a placa da Vale ali. Não sei se dá para filmar aí. A Vale comprou para poder fazer a área de compensação, né? Então desmanchou a casa, desmanchou a sede, desmanchou tudo aí. Então desmanchou a casa, desmanchou tudo aí. Então desmanchou a casa, desmanchou a casa, desmanchou tudo aí. Então desmanchou a casa, desmanchou a casa, desmanchou tudo aí. Então desmanchou a casa, desmanchou tudo aí. E aí? Pois é. E aí? Doideiro, não tenho de ar eu sair não Então pessoal, chegando ao final aqui Da nossa pequena viagem Então assim, na verdade Essa chuva forte que está dando Ela faz com que não tenha nem barro O barro é pouco Ela lava a estrada Tem muito buraco, muita costela Mas eu acredito que A chuva parando aí Os primeiros carros que passarem vão amassar E vai virar um barreiro danado Mas infelizmente nós não vamos ter oportunidade de passar Na próxima oportunidade A gente volta a gravar mais vídeos Para vocês, um abraço, até mais A gente volta a gravar mais vídeos